O sangue de Jesus nos garante vitória Há um adagio que diz Você talvez não possa impedir que um pássaro pulse na sua cabeça, mas pode evitar que ele faça um ninho É assim também na vida espiritual O apóstolo João escreveu Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós Desse modo, talvez não seja possível evitarmos cometer erros ou pecados Mas não devemos deixar que se torne um estilo de vida Mas João também escreveu Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo E Ele é a propiciação pelos nossos pecados? E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2 O cristão que busca seguir fielmente a Cristo, recorre sempre ao sangue de Jesus Portanto, quando Satanás vier lhe acusar, enfrente-o com as poderosas armas espirituais de que dispõe O sangue de Jesus e a palavra do seu testemunho Pois este foi o exemplo que seguiram muitos fiéis Como está escrito Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos O mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro E por causa da palavra do testemunho que deram E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11 Jesus não tem promessas para perdedores, só para vencedores Você foi chamado para ser vencedor Viva com a certeza de que é o sangue de Jesus que nos garante vitória plena Sobre o pecado Música 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 Obrigado.